Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Vamos a segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Informação de ocorrência envolvendo o tráfico de drogas ou envolvimento com drogas na cidade de Orofino. A informação que chegou é que o indivíduo estava transportando drogas no centro da cidade. E a viatura deve estar chegando aqui dentro de alguns momentos. A informação também é que duas equipes policiais estão envolvidas nesta ação. Então eu estou chegando aqui no centro de registro de ocorrência policial, no centro da cidade, na rodoviária. Então dentro de alguns instantes, as viaturas devem chegar por aqui. Por enquanto não tem ninguém ali. Mas devem estar quase chegando. Aí, uma viatura chegando aqui. Vamos ver se tem alguém lá. É, nessa viatura não tem ninguém. Mas chegando uma guarnição chegou. Vamos ver, vai chegar uma outra guarnição agora na sequência. Boa tarde, segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Mais uma ocorrência aqui no CROP. O conduzido está para chegar. Mas qual que é a informação que eu já tenho? Daqui a pouco o Cabo Matos vai passar todas as informações. Ele e o Sargento Lobato. Que o indivíduo passeando tranquilamente pelas ruas lá do Recanto dos Lagos, de bicicleta, transportando drogas para a venda. Então, daqui a pouquinho nós vamos descobrir exatamente como foi essa ocorrência. Onde o cara estava passeando de bicicleta com drogas. Tá? Então, se inscreva aí no canal. Assim que a gente subir uma nova matéria, você vai ser notificado. Mas se inscreve, é importante a sua inscrição, tá bom? Vai lá, se inscreva, ative o sininho. Na sequência, a reportagem completa sobre o traficante de bicicleta. Aí a viatura do Sargento Lobato chegando aqui, a guarnição dele. Aí eu participaram da operação. A equipe Pop Alpha com o Cabo Matos, o Sargento Ronissandro e o Cabo Ferreira. E aqui chegando agora a guarnição do Sargento Lobato. Vamos ver quem está com ele na guarnição. Vamos ver quem está com ele na guarnição. Vamos ver quem está com ele na guarnição. Agora sim, finalizando a ocorrência desta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Estou com o Cabo Matos, que é o porta-voz da equipe Pop Alpha. Boa tarde, Matos. Tudo bem? Como é que foi essa ocorrência? O cara estava praticando de bicicleta, é isso? Primeiramente, uma boa tarde, Alexandre Megalha. Boa tarde a todos os ouvintes aí, os internautas que nos acompanham. Alexandre, o que aconteceu foi que a Polícia Militar, através das nossas equipes Pop Alpha, Patrulha de Operações, e a Rádio Patrulha do Sargento Lobato e Cabo Gilberto, recebeu informações que um cidadão estaria fazendo a entrega de drogas lá no Lago dos Falomos. Com base nessas informações, a nossa equipe aí conseguiu arrecadar as características, as vestes desse indivíduo, e se deslocou deflagrando uma operação para verificar a veracidade dessas informações. O que motivou essa operação foi que a gente já conhece esse indivíduo pela prática do crime de tráfico de drogas e demais, a fim de envolvimento com drogas. Então a gente se direcionou para ir lá verificar a veracidade dessas informações. Em determinado momento, o indivíduo aí, percebendo a aproximação da Polícia Militar, se deslocou aí com uma bicicleta pela contramão de direção, tentando aí evadir, né, tentando ludibriar os policiais aí e conseguir empreender fuga. Entretanto, ele foi perseguido, e já no centro da cidade, nas proximidades ali da funerária Félix, ele foi abordado, interceptado, e durante as buscas ali, a gente arrecadou no seu bolso um envólito transparente comum, né, e dentro desse envólito estava condicionando aí 12 pedras de substância aparentando ser cráfego. Isso, essa quantidade, e a ação que ele estava fazendo caracteriza tráfico de drogas, correto? Exato. O Rogério Galha é a situação de haver uma suspeita do envolvimento desse cidadão já com o crime de tráfico de drogas, né. Previamente uma denúncia indicando que o cidadão estaria lá fazendo a entrega de drogas, e a Polícia Militar vai verificar a situação, monitora, consegue abordar o cidadão, e ele porta substâncias entorpecentes, a gente caracteriza aí o crime de tráfico de drogas. Agora esse cidadão vai ser apresentado à Autoridade Política Judiciária, que nesse caso é o delegado de polícia, aqui da nossa comarca mesmo, o doutor Baldi, e ele vai dar seguimento aí, constrando os legais dessa prisão evitada por nós. Ele pode ratificar ou não ratificar a prisão desse cidadão que está sendo imputado aí por crime de tráfico de drogas. E nós chegamos então com essa ocorrência, a centésima ocorrência da equipe POP Alpha em tráfico de drogas. Exatamente, Alexandre. Essa ocorrência hoje figura aí a centésima ocorrência de tráfico de drogas da nossa equipe desde a sua criação. Então a gente está aí bem satisfeito com o serviço que a gente tem desencadeado na cidade. A gente conta muito com a colaboração de informantes, das pessoas que colaboram realmente com o serviço policial, inclusive com a nossa luta diária aí, que é realmente tentar limpar a cidade desses malefícios aí que a droga traz. Envolve nossas crianças, nossos adolescentes viciando, né, e trazendo aí vários previdos para a nossa família, que é a sociedade autocrinense como um todo. Se você quer fazer alguma denúncia para a Polícia Militar, você pode usar tanto o 1-1-9-0, tá? Seu telefone, seu nome não será divulgado. Conte onde se denuncia também, que é qual o número? 1-8-1. O disco de denúncia é purificado. O sigilo é garantido, você não precisa se apresentar. Inclusive, um dos critérios para que você consiga fazer a denúncia no 1-8-1 é que você não revela o seu nome. O anonimato é garantido, então você pode sim ligar lá sem se identificar e colaborar com o serviço nosso aí. Então, parabéns a equipe POP pela centésima ocorrência combatendo o tráfico de drogas em Urufino e região, né, não foi só, já tem que ser contado, a região toda, já que a Alfa, ela roda a companhia aqui. Então tá, se vocês querem continuar acompanhando, tá, vamos lá, porque aí são os militários envolvidos. Na equipe POP Alfa, o sargento Rondissandro. A nossa formação original aí, sargento Rondissandro, comandante da nossa equipe, eu, Cabo Matos e o Cabo Ferreira, e a outra equipe comandada pelo senhor sargento Lobato, a Rádio Patrulha, e também com força pelo cabo Gilberto, o motorista. Então tá aí, mais uma ocorrência pra vocês aí. Se inscrevam no canal, assim que a gente subir uma nova matéria, você será notificado. Ative o sininho. Até a próxima, valeu!